você descubra muita coisa que possa ser eliminada, talvez um processo que hoje não faz mais sentido, e está lá porque era um processo de reação para o antes, mas para hoje não funciona mais, eu não sei, o André Rie, gente, por exemplo, o que ele eliminou? Ele eliminou os solistas, pelo amor de Deus, eu não estou falando que você tem que mandar a gente embora, não é isso, no negócio dele era o que ele podia fazer, ele eliminou os solistas, o solista é o cara que de repente está lá na orquestra, aí o cara pega um violino e começa a fazer um solo exclusivo lá, ou um cara, não sei de que outro instrumento faz um outro solo, ele falou assim, não, sabe o que ele falou? Eu faço, deixa que o solo eu faço, e ele toca violino de uma forma esplêndida, então você pode observar que ele sempre faz todo esse processo. Um outro verbo, então tem o eliminar, mas também tem o verbo criar, o que eu posso criar aqui na minha área, no meu departamento, para conseguir fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade, ter mais eficiência? De novo, eu não sei o que você pode criar, isso é você e a sua equipe que tem que desenvolver. No caso dele, o que ele criou de novo? O que ele criou? Ele criou um público novo. Ele começou a tocar aonde? Ele falou assim, meu, para com esse negócio de ficar tocando em teatro, vamos tocar em ginásio, que cabe 15 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então ele criou um público novo. Eu não vou ficar só no público seleto, pessoas que têm muito dinheiro, não, eu vou criar um outro público. O que eu posso criar lá na minha área, no meu departamento? O outro verbo é elevar. O que eu posso elevar? E uma coisa que ele elevou, gente, foi competência das pessoas. Você toca só esse instrumento, não, você tem que tocar mais esse outro instrumento aqui, cara. Você só faz o tipo de vocal, não sei o quê, você vai ter que fazer o vocal também, não sei o quê. Então, ele trabalhou muito para elevar a competência das pessoas. Mais gente fazendo as coisas que ele precisava. E eu não sei o que você pode elevar lá. De repente é isso mesmo, elevar essa parte da competência. E uma outra coisa, né, é eliminar. O que eu posso eliminar aqui na minha área? Tem o reduzir, né, mas tem também o eliminar. O tempo não dá para a gente trabalhar muito a fundo, mas leiam esse livro, gente. Ele traz uma outra forma de você fazer a gestão de pessoas. O circo de Soleil, ele é o que é por causa da estratégia do Oceano Azul. Não sei se vocês sabem da história do circo de Soleil. O circo de Soleil era um circo vagabundo de esquina na Austrália. Era um péssimo circo, na Austrália não, no Canadá. Um péssimo circo no Canadá. Foi um cara lá, comprou o circo, só dava prejuízo, tal, não sei o que. E conjugou esses quatro verbos. Eliminou animais, porque... Não era só porque o mundo não queria mais esse negócio de animais presos, não. Porque dava muito prejuízo ao animal. Eliminou o animal. Criou a parte do teatro. Eles conjugaram esses quatro verbos. Então, você vê, para a gente começar a ser mais efetivo, começar, de repente, a ter mais qualidade, gastar menos, ser mais produtivo, primeiro, conjugar o verbo aprender. Nós vamos ter que estudar. Porque talvez o que a gente saiba hoje não é suficiente. Segundo, estratégia. estratégia. Eu vou ter que elaborar uma nova estratégia. E mostramos aí três formas de você, de repente, rever a sua estratégia. Terceiro ponto importante. E esse pega, gente. Os dois primeiros é mais fácil, viu? Os dois primeiros é... É só você ter vontade, ter... Nossa, eu quero deixar um legado, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer diferença aqui na empresa. Você vai e busca esses dois. O terceiro, ele é mais complexo. O terceiro, até o seu Plínio usa uma palavra para esse terceiro, eu uso uma outra, mas eu vou até usar a palavra do seu Plínio, é narrativa. O que é narrativa para mim? É você ter a habilidade de persuadir e influenciar as pessoas a elevarem a sua competência, de repente, e a colocar a sua estratégia em prática. A maioria de vocês que estão aqui são líderes. São pessoas que têm uma posição de liderança dentro da organização. E o que é liderar? Liderar é influenciar. Nada menos e nada mais. É você ter uma capacidade incrível de conversar com as pessoas da sua equipe, conversar com outras pessoas que você depende para construir alguma coisa. E você conseguir persuadir e influenciar as pessoas a usar a sua estratégia. E é incrível. Eu percebo que muita gente tem um conhecimento fantástico. O cara tem uma excelente estratégia. Mas na hora que ele vai persuadir e influenciar os liderados dele, ele não consegue. Note que às vezes é meio feio. Nossa, persuadir e influenciar. É uma persuasão, uma influência voltada ao bem comum. Eu vou persuadir e influenciar o meu liderado para ele ganhar, eu ganhar e a minha corporação ganhar. Eu vou persuadir e influenciar o meu líder. Eu vou persuadir e influenciar outras pessoas que são necessárias para eu conseguir colocar a minha estratégia em prática. E aí é uma coisa que cada um de nós precisa pensar. Como é que eu sou? Eu sou um bom influenciador? Eu consigo convencer as pessoas daquilo que eu acredito ou não? Existem líderes que chegam para mim e falam assim, nossa Ricardo, não consigo convencer nem meu cachorro a fazer xixi no lugar certo lá em casa. Ricardo, não consigo convencer nem meu filho a estudar. É que a liderança é baixa. A capacidade de persuadir e influenciar as outras pessoas é baixa. Existe uma lei chamada lei do limite. Se a minha capacidade de influência e persuasão é nota 6, o meu sucesso é 6. Se a minha capacidade de persuasão influencia nota 10, o meu sucesso é 10. Porque, de novo, gente, talvez muitas pessoas tenham uma estratégia fantástica na cabeça, mas não conseguem persuadir e influenciar as pessoas que estão à sua volta para colocar essa estratégia. E já subiu a plaquinha lá do meu tempo? Só para a gente fechar. Às vezes eu falo essas coisas e algumas pessoas ficam pensando assim, ah, Ricardo, mas eu falo o que tem que fazer na empresa. Eu falo o que tem que fazer para o meu líder. Eu sei o que tem que fazer. Só que as coisas não andam, as coisas não vão, não funcionam. E aí eu vou encerrar falando de uma lei. É uma lei que eu gosto muito, eu trabalho muito ela comigo, que é a lei do um terço. Tudo na vida é uma questão de um terço, gente. Um terço depende da gente. Um terço depende de mim. Eu tenho um terço, o outro um terço, que talvez dependa de outras pessoas. Talvez dependa dos meus liderados, talvez dependa do meu líder, talvez dependa de alguém num escalão mais superior. E existe um outro um terço que depende de fatores externos, como a economia, como as coisas estão andando, estão funcionando. Tudo é uma questão de um um terço. E, às vezes, no momento que a gente está passando, um terço da economia não está muito legal. Não está ajudando. Talvez o outro um terço também, das outras pessoas, também não está ajudando. Está faltando talento. Está faltando, talvez, algumas pessoas com algumas vontades diferentes, tal. Mas tem o nosso um terço. E talvez você seja diferente, tá? Talvez estou falando de outras pessoas, né? Mas, para algumas pessoas, eu sempre pergunto, você está fazendo 100% do seu um terço? Será que você está fazendo 100% da sua parte para mudar o que precisa ser mudado? Para construir o que precisa ser construído? E, muitas vezes, eu percebo que tem muita gente que não faz 100% do seu um terço. E, acredite, gente, isso é uma coisa que eu já experimentei em vários pontos da minha vida. Toda vez que a gente faz 100% do nosso um terço, a gente até consegue influenciar os outros um terços também. Talvez, levando uma estratégia mais poderosa para mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Talvez, conseguindo persuadir, influenciar os outros players nesse processo. Talvez, né? Talvez, né? Convencendo quem tem que convencer para mudar e precisa mudar. Pessoal, faz sentido ou eu viajei muito aqui? Gente, assim é assim? Assim é não. Tem gente que fez assim, olha lá. Então, está aí, né? O meu recado é esse, né? Competência, estratégia e persuasão, influência, narrativa, como acaba dizendo o seu filho. Obrigado, gente. Senhoras e senhores, eu quero registrar e agradecer a presença do nosso convidado, doutor Plínio Asman, conselheiro da IAMESP. Uma salva de palmas, por gentileza. Ricardo, muito obrigado. Acho que deixou todos nós pensando um pouquinho, né? Eu acredito que esse setor, a grande maioria presta atenção nesse um terço e nós temos que fazer que esse um terço se transforme realmente seja totalmente usado, totalmente usado para convencer o outro um terço e ajudar a mudar o terço que está fora e um pouco mais distante. Eu chamo agora o Sandro, Sandro Max, para fazer a sua palestra. Sandro, 20 minutos. Obrigado, Sandro. Bom dia a todos. Está ligado? Está funcionando? Não. Está? Então, está bom. Agradecer primeiro à equipe da IAMESP pelo convite para estar aqui com vocês nessa manhã. E eu tentei me esforçar, estudar, ensaiar para fazer o melhor do meu um terço hoje. Então, eu garanto a entrega de 100% do meu um terço. Quero retomar alguns pontos que o Ricardo comentou e trazê-los, talvez, para um ponto de vista bastante pragmático. A gente ouve falar de mudanças e é legal ouvir falar de mudanças, a gente vê exemplos bacanas, mas chega amanhã, chega depois de amanhã, a gente senta a nossa mesa no escritório com toda essa inspiração de mudanças e começam a chegar as planilhas, as demandas e etc. E, de repente, parece que aquilo foi para o ralo. Então, quero tentar aqui, nesses meus 20 minutos em que eu farei o meu 100% do meu um terço, falar um pouquinho sobre a vida real, como ela é, com a gente tentando inovar. A gente está falando, então, escolhemos como tema desse bloco falar de eficiência. E, provavelmente, quando a gente fala de eficiência, todos vocês têm sido estimulados, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, a trabalhar com mais eficiência nos últimos anos em tudo que vocês fazem. E, toda vez que a gente tem um estímulo que nos provoca a ter novas ideias, o que acontece normalmente é que a nossa imaginação tem um limite. Tem o limite do que a gente consegue chegar na eficiência. Talvez, quando o gestor de vocês, ou os que são gestores aqui, chegaram para a sua equipe e falaram, precisamos de ter novas ideias para eficiência, ou qualquer outro tema necessário na equipe de vocês, em algumas mentes acendeu uma luzinha dizendo, já cheguei no limite, já tive todas as ideias que eu conseguiria ter. Como é que a gente faz, então, para ir além desse limite da imaginação, que é a nossa imaginação, a nossa capacidade de criar espontânea, para a nossa capacidade de criar estimulada? Eu queria falar, então, de mudança e de um tempo de mudanças e de transformações profundas, transformações históricas, transformações sociais, políticas e econômicas, que às vezes nos tiram um pouquinho o chão dos nossos pés. E, se alguém achou que eu estou falando do ano de 2016, na verdade, eu estou falando de de 1889, um período em que Darwin estava revolucionando o que a gente pensava sobre a origem do homem, Freud estava revolucionando o que a gente pensava sobre a forma como a gente pensava, a velocidade das coisas aumentava, o transporte, a mobilidade era completamente revolucionada com os trens ali na Europa. Então, não estou falando de 2016, não estou falando que a gente está vivendo mudança agora. Estou falando de mudanças do final do século XIX e de um grupo de pessoas que se propôs a criar um marco na cidade de Paris para a exposição mundial que teria sede em Paris em 1889. Então, houve um concurso público e aí um grupo de engenheiros liderado pelo Gustave Eiffel decidiu construir a torre que nós conhecemos como símbolo hoje. Evidentemente, assim que ele ganhou o concurso e se propôs a construir, logo surgiu o quê? A primeira resistência, ou as primeiras resistências àquela mudança que ia acontecer na paisagem de Paris. O que era mais fácil de dizer sobre a torre Eiffel? Isto é um monte de ferro que vai enfeiar a nossa cidade. E, de fato, é curioso que a torre foi construída sob o compromisso de ficar ali apenas 20 anos e depois ser destruída, ser desmontada para não descaracterizar a beleza, então, que o Barão Hausmann tinha imprimido às ruas de Paris. O fato é que ela está até hoje. Alguém aqui consegue pensar em Paris sem pensar na torre Eiffel? Ou o contrário, que é muito mais importante, tem a ver com o que o Ricardo estava falando sobre narrativa. Imagine simplesmente a torre Eiffel desenhada, o símbolo da torre Eiffel projetado nessa tela. O que isso evoca em você? Evoca um monte de ferro? Ou evoca uma cidade linda, uma cidade encantadora, uma série de sentimentos positivos. Então, o que eu quero dizer é, o Gustavo Eiffel, apesar de todas as resistências, conseguiu transformar um monte de ferro num dos símbolos mais poderosos da sociedade ao longo do século XX e que continua até hoje. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei com muita mudança em diversos momentos. Seja no comecinho da minha carreira, trabalhando com o começo de internet, no começo do mercado de internet no Brasil, depois trabalhando numa instituição financeira na área de inovação e trabalhando com sustentabilidade, que era um tema há 15 anos atrás ainda razoavelmente desconhecido. E trabalhando com mudança, uma coisa eu descobri que era unanimidade. Quem gosta de mudança é caminhão. Na verdade, a gente até se interessa pela mudança, a gente acaricia a ideia da mudança, a gente acha legal a mudança, mas a gente gosta de pensar na mudança, mas não gosta de mudar. Verdade ou não é? Sabe, é parecido com aquela história do final de semana que a gente vai passar na praia, que surge aquela ideia na quarta-feira. Vamos nos organizar, o tempo vai estar bom, vamos pegar a família, vamos para a praia, o padrinho emprestou a casa, a gente vai para lá, vai ser uma maravilha, a gente vai fazer um churrasco, vai ter jogo do Corinthians. Não sei se isso é bom ou não. Enfim, vai ser um final de semana incrível. E aí chega o dia da sexta-feira que você descobre que tem que pôr a mala, tem que atravessar a cidade para buscar a sogra. Aí você chega, a imigrante está toda lotada, e aí aquela sensação muito boa do final de semana já começa de saída a aparecer. É um pouco assim como a gente age com mudança. Eu queria fazer uma experiência bem prática, vou pedir uma gentileza para vocês cruzarem os braços. Cruzem os braços, por favor. Agora, para para pensar, não se movam, continuem nessa posição, qual braço está por cima e qual braço está por baixo? Você já tinha parado para pensar nisso? Que um dos seus braços automaticamente vai por cima, outro vai por baixo? Eu vou pedir para vocês inverterem agora. Ui! Primeiro, não dá. Ou é difícil. Segundo, não é confortável. Na verdade, a nossa mente foi programada para trabalhar com rotinas. A gente sobrevive por causa de rotina. A gente gosta de rotina. Rotina faz a gente economizar energia do ponto de vista físico e mental. O problema é que quando eu chego na hora de um desafio, de novo, seja pessoal ou seja profissional, em que eu preciso sair da rotina, ou para usar aquela expressão que todo mundo gosta, o famoso pensar fora da caixa, eu sinto esse tremendo desconforto de como é mesmo que eu faço isso? Estou acostumado a colocar o braço naquela posição, não sei como eu faço isso. Então, eu queria contar três histórias diferentes de gente que pensou de uma maneira diferente, que são inspiradoras para a gente nesse momento. Eu conheci um empreendedor, mais ou menos dois anos atrás, que descobriu um jeito de obter, extrair nanopartículas de prata, a partir de resíduos, a partir de um processo que, usando um processo que ninguém tinha usado antes. Nanopartícula de prata serve para, entre outras coisas, é um agente antimicrobiano, então ele serve até para esterilizar alimentos, é um produto bacana, cujo uso cresce no mercado hoje. E aí você chega para ele e pergunta, João, como é que você conseguiu extrair nanopartícula de prata neste processo que ninguém tinha conseguido antes? Aí ele responde o seguinte, ah, acontece que toda literatura falava que só dava do jeito A. Eu ignorei a literatura e resolvi tentar do jeito B. Tão simples quanto isso, decidi continuar persistindo e investigando até descobrir o jeito. E, de fato, ele acabou indo para uma incubadora e se tornou um empreendedor bem-sucedido. Então, essa é a primeira história de alguém que saiu da rotina. Uma outra história muito presente no nosso dia a dia, que eu queria usar como provocação para vocês. Uma pergunta, quais são as características de um refrigerante que nos faz gostar de beber refrigerante? Quem pode me dizer? Por que a gente gosta de beber qualquer refrigerante? Tem gás, o gás dá aquela sensação boa, e outro componente. Além de ter gás, água com gás também tem gás. Tem açúcar. Está refrescando, cara. Então, é doce e tem açúcar. Maravilha. Cai bem em qualquer momento. Até com pizza fria no café da manhã. Então, vocês imaginem o gerente de produtos, que chegou para o seu diretor de marketing de produtos, seja lá e falou, chefe, tive uma ideia genial. Vamos fazer um refrigerante menos doce e com menos gás? Qual será que foi a reação desse... O que é que foi a reação desse tipo de produtos, 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 que foi a reação desse tipo de produtos,